Fala galera, tudo certo? Tamo aí nesse último dia do ano de 2016 Johnny Produções vai tá junto com a F-250 Truca Dona Indo em direção ao Paraná em Três Baras Vai ser a virada lá com os DJs que vão tá tocando lá Johnny Produções junto com a F-250 Truca Dona Acompanha essa colheria, mais um evento aí Junto com a F-250 Truca Dona, valeu! F-250 Truca Dona 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 E aí Gurizada, tudo sossegado? Seguinte, terminando 2016, Réveillon, estamos aqui em três barras do Paraná. Nós fomos meio mal recebidos, Gurizada. Assim, pessoal do Equipe Nada Certo, está aí, Jack, Ciroc. Então, hoje nós vamos passar meio mal. E 2017 prometem, pro projeto novo na área. Isso aí, Gurizada, um abraço. E hoje a festa vai ser top. Música 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 Música